Música 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 E aí Woo-hoo! Yeah! Woo-hoo! Forra! Whee! Woo-hoo! Woo-hoo! Yeah! Forra! Whee! Woo-hoo-hoo! Yeah! Woo-hoo! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Woohoo! Ooooooooooo. Yee-hah. Ooh! Alright, we did. Yee-hah. Huh? Wee-hah. Woohoo! Wee-hah. Woohoo! Woohoo! Woohoo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!